Olá pessoal, sou eu de volta, estou aqui com a minha irmã, Maria, de lá. Prontos, e continuando, no antepisódio eu fui os irmãos e os brinquedos. Hoje, esqueci-me, como eu disse, esqueci-me de mostrar-me. Sheriff Woody, está aqui. Agora vamos ao que interessa. Espera mais um bocado. Voltamos aqui ao meu quarto. Tenho aqui outros jogos. Os Junior Board Games. O Pro Evolution Score 4. A Maria aqui, a Maria aqui, está a mostrar, quero que para mostrar, o Harry Potter. Pokémon, álmico, Pokémon 7, álmico e gêmea. E já mostrei a minha camisola nova. A Maria, tem aqui esta camisola aqui. Da Ana. Ana. E é tudo para agora. Tchau. Tchau. Tchau.